O projeto Andi foi criado em 97 e em março nós completamos 20 anos de projeto. Ele foi criado inicialmente para atender os usuários da ginástica, por a gente trabalhar com o pessoal de mais idade. Então a gente pensou em uma atividade aeróbica como uma forma de estimulá-los um pouco mais. Eu comecei aqui há mais de 15 anos atrás, cheguei aqui e me deparei com o Gilberto fazendo uma caminhada e corrida. Eu falei, eu não vou nesse Taixinho, eu vou fazer a caminhada. E aí fiz os dois. Taixinho tanto servia para o equilíbrio, para a mente, para o corpo, como aqui para a saúde. Comecei aqui porque eu estava com problema na coluna e o médico me recomendou atividade física, fazer pilates, qualquer coisa que fosse para ajudar. Então depois eu soube do projeto. Aí ele falou, não quer treinar? Eu falei, ah, já treinava sozinha. Comecei a fazer, aí fiz a primeira vez o 10 quilômetros da tribuna, aí peguei gosto, né? Tchau!